Jornal da Manhã. Dia dezenove de outubro. Na Movimento Shows e Eventos. Encontros de DJ. Festa em prol do DJ Piririto para a sua recuperação. No palco da Movimento. Onze DJs convidados que vão fazer a festa. DJ Neto Rolfe. Ronaldo Siqueira. Heder Gularte. DJ Giovanni Barros. DJ Juliano CDM. DJ Luizão Lima. DJ Douglas Mariano. DJ Fabinho Fabiano. DJ Hugo. DJ Júnior Sam. E DJ Bruno Cozer. Direto de Plumenau. Apoio Caio Balson. E Transamérica Hits. E Movimento Shows e Eventos. Maiores informações com o Heraldo. Pelo fone nove um doze setenta e oito noventa e três.